DJ Patrick R Eita o Galaca É favelão que fala né Na frente do paredão A piranha se diverte por Junto com as amigas No clube da 17 Vai jogar, sentar, quicar Desce, vai sarrar na pique Fultando o Patrick R Vai jogar, sentar, quicar Desce, vai sarrar na pique Fultando o Patrick R Vai jogar, sentar, quicar Desce, vai sarrar na pique Fultando o Patrick R É famosinha do Instagram Faz tudo que o bonde pede Vai cair na net Me pagando o boquete Vai cair na net Vai cair na net Vai cair na net Me pagando o boquete Vai cair na net Me pagando o boquete Vai cair na net Me pagando o boquete É famosinha do Instagram Faz tudo que o bonde pede Vai cair na net Me pagando o boquete Na frente do paredão A piranha se diverte Porra, junto com as amiga No clube da 17 Vai jogar, sentar, quicar Desce, vai sarrar na pique Fultando o Patrick R Vai jogar, sentar, quicar Desce, vai sarrar na pique Fultando o Patrick R Vai jogar, sentar, quicar Desce, vai sarrar na pique Fultando o Patrick R É famosinha do Instagram Faz tudo que o bonde pede Vai cair na net Me pagando o boquete Respeita esse nome Faz favor É o Matheusinho de Itona Vai cair na net Me pagando o boquete Vai cair na net Me pagando o boquete Vai cair na net Me pagando o boquete É famosinha do Instagram Faz tudo que o bonde pede Vai cair na net Me pagando o boquete DJ Patrick R É famosinha do Instagram 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 Obrigado.